Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para mais uma dica e sugestão. Antes de mais nada, quero agradecer por você estar chegando aqui e assistindo este vídeo. Você talvez pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda, volte sempre. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de outros vídeos. Tem blogs, receitas, tutoriais, dicas e muito mais. Então, se inscreva aqui no canal antes disso aí, tá legal? Bem, gente, a dica de hoje serve para aquelas pessoas que estão na escola, fazendo curso. Por exemplo, curso de idiomas, na faculdade. Estão prestando aí concurso e precisam aí realizar uma prova oral. E aí, está preparado para esta prova oral que vai acontecer amanhã, esta semana, na outra, este mês? Então vamos juntos descobrir o que você pode passar numa prova oral? Vamos lá? Será que você vai agir assim no dia da prova? Já se vê que o resultado não vai ser positivo. Bem, como eu sempre falo quando eu dou aqui alguma dica, é que eu não sou nenhuma profissional da área psicóloga, orientadora, seja o que for. Eu, aqui, o que eu passo é mais, são as minhas experiências, aquilo que eu já vivi em termos de prova oral. Seja na escola, na faculdade, eu quero passar um pouco daquilo que eu já vivenciei, eu não sei se posso chamar de dica, mas talvez, né, um apoio, uma ajuda. Então, como é que você pode passar numa prova oral? Bem, antes de mais nada, claro, é óbvio que você tem que estudar. Eu aconselho a você não decorar. Procure não decorar. Eu sei que, às vezes, tem muita coisa, é um texto muito grande. Grava alguns pontos específicos daquele texto. Então, você lê o texto, procure gravar essas palavras de importância, porque quando você for expor, você vai lembrar dessas palavras em destaque. Você, antes de dormir, você faça aquela leitura, né, tente reforçar aquilo que você ainda não tá bem entendido, revise e vá dormir tranquila. Bem, eu abro aqui um parênteses, até de modo particular, assim, até pra dizer que quando as pessoas vão à prova, elas, né, colocam no papel a matéria e ficam ali lendo e tal, antes de ser chamado. Eu aconselho a você não fazer isso, porque, assim, eu acho que por isso que eu dei essa dica de, antes de dormir, você fazer esse reforço. Porque se você levar esse papelzinho, às vezes você, eu sei que você estudou e tudo, você quer fazer aquela revisão, mas, às vezes, um colega fala, você conhece alguém, ou, poxa, essa matéria aqui eu não vi e tal, não gravei direito. Aí você fica mais nervoso, nervosa. Então, eu não aconselho você levar esses papeizinhos, assim, de última hora. Eu acho que deixa a pessoa, assim, mais nervosa. Então, vai nessa. Em seguida, não tem muito segredo, você procurar chegar, pelo menos, os 30 minutos com antecedência no local. Até pra você se ambientar melhor, você que ainda não conhece, tentar se relaxar, né, extravasar um pouco aquele nervosismo, conversar com o colega, se você conhece e tal, ver o ambiente, respirar fundo. Isso é o essencial, ok? Quando você for chamado, principalmente se você estiver prestando aí um concurso, né, de prova oral, você já é avaliado assim que você chega na sala. E não somente você verbalizando, mas também com o seu corpo. O corpo fala também. Então, não chegue diante do examinador, assim, nervoso, mexendo nas mãos, balançando as pernas, entendeu? Porque isso também conta também para a sua aprovação. E mesmo também, não sendo concurso, seja na escola, na faculdade, num curso de idiomas, né, você também chegue tranquilo, solte os braços, relaxe, seja confiante que aquilo que você estudou está na sua mente e fale aquilo que você sabe e aquilo que é perguntado. Então é isso, gente. Deixa aqui a minha sugestão. Espero aí que vocês se saiam bem. E, gente, peço a Deus, antes de você fazer a prova, que Ele te abençoe, que faça com que você lembre aquilo que você estudou. Então é isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado, atentado aí para essas dicas. Talvez tenha sido aí superficial, mas eu tentei aqui passar aquilo que eu já vivi e vou viver aí nos próximos dias. Eu lembrei, acho que eu vou fazer esse tema, vou falar um pouco sobre isso. Talvez aí eu possa ajudar alguém, tá? Então uma boa sorte para você que vai realizar a prova amanhã, depois de amanhã, essa semana, mês que vem. Que Deus te abençoe, tenha fé, acredite. Deus ajuda aqueles que se esforçam. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Eu gravei um vídeo sobre como passar entrevista de emprego e dinâmica de grupo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui no bloco de informações, tá? E no final do vídeo você também pode clicar nele direto. Então é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos. Apareçam. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou deste vídeo, dessa sugestão, dessa dica, dê um clique aqui, não gostei, ok? Deixa o comentário também. Vou ficando por aqui. Um beijo. Que Deus te abençoe. Agora sim, pode clicar aqui, de como passar uma entrevista de emprego e dinâmica de grupo. E tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma